OPPENHEIMER Ontem fui de Barbie, hoje é dia de falar de OPPENHEIMER Vamos para a sinopse do IMDB A história do cientista americano J. Robert Oppenheimer e seu papel no desenvolvimento da bomba atômica Outro é, eu estou querendo voltar a filmar, eu botei um projeto no Catarse de um curta que eu quero fazer E eu vou deixar o link aqui, tem contribuições a partir de R$10,00 se você puder me ajudar a voltar a filmar Então contribui lá, se você não puder contribuir, mas puder divulgar meu link, também agradeço E é isso, vamos ao Oppenheimer Christopher Nolan é um grande diretor e ninguém questiona isso O cara realmente sabe filmar, o cara realmente sabe fazer grandes filmes Mas ele tem um problema que de vez em quando ele é pretencioso e chato Essa é outra coisa que também ninguém pode negar E Oppenheimer é um grande filme, é um filme muito bem filmado, tecnicamente é muito bem feito Mas é chato São três horas de filme, intermináveis três horas de filme Com um monte de gente entrando e saindo da tela, com um monte de informação sendo jogada E informações fora da ordem cronológica E muita informação, informação, informação E gente, 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 e muita coisa acontecendo E cara, chega uma hora que cansa, porque você precisa prestar atenção em cada detalhe Que se você perder um diálogo, você perdeu toda a linha e tudo capota lá na frente Cansa Agora, não podemos dizer que é um filme ruim Porque como eu falei, o cara sabe filmar Então, tecnicamente, Oppenheimer é um filmaço, é um filmão A reconstrução de época é perfeita e o elenco é sensacional É até complicado falar de tantos bons atores juntos O Cillian Murphy é o principal, é o único que tem um destaque maior Porque todos os outros têm participações bem menores Mas o Cillian Murphy é o cara que, ele tá muito bem interpretando o Oppenheimer E todas as nuances e todas as dúvidas que o cara tinha Porque afinal ele criou a bomba atômica, mas ele foi responsável indiretamente por um monte de mortes E tem todo aquele negócio, o envolvimento dele em coisas políticas e isso ou não E o Cillian Murphy, ele consegue, nem sei se é Cillian ou Kinian que fala Porque eu já ouvi gente falando Cillian ou Kinian, desculpa se eu estiver falando errado Mas o Cillian Murphy, ele consegue passar tudo isso pro personagem Agora, do resto do elenco, é tanta gente que eu vou ter até que ler a lista Se for pra dar dois destaques no elenco, eu vou citar dois nomes Um deles é o Robert Downey Jr. Que a primeira vez que ele quer aparecer na tela, eu não reconheci Reconheci pela voz, não pela cara, porque ele tá bem diferente do que a gente tá acostumado A gente viu, sei lá, dez filmes com ele sendo o Homem de Ferro A gente tá acostumado a ver ele como o Homem de Ferro E é que ele tá bem diferente Ele tá muito bem E não só ele tá muito bem e bem diferente do que ele costuma fazer Como o personagem dele tem camadas a mais Eu arriscaria dizer que esse papel do Robert Downey Jr. pode dar a ele uma indicação Oscar Melhor Autocadjuvante O outro destaque seria pra Gary Oldman Gary Oldman ganhou o Oscar alguns anos atrás por interpretar um grande líder político na Segunda Guerra Mundial Que foi o Churchill E aqui ele interpreta outro grande líder político durante a mesma guerra Que é o Truman Ele só aparece em uma cena, mas ele tá sensacional A cena do Gary Oldman é muito boa A trama vai e vem o tempo todo e o filme alterna a fotografia em preto e branco e colorido O colorido seriam divagações sobre a vida do Oppenheimer no passado E o preto e branco seria um julgamento que o cientista foi submetido Essa variação entre cor e preto e branco pode ajudar o espectador a se situar Mas mesmo assim, como tem muita informação ao longo de muito tempo de filme Vai ter muito espectador saindo do filme perdido Confesso que rolou uma certa decepção com a bomba Mas aí eu posso dizer que foi um headcanon meu Porque é o seguinte, o Nolan é um cara que gosta de filmar coisas reais E isso é muito positivo Que nem o Tom Cruise, que no Missão Impossível agora Ele pulou de um desfiladeiro com a moto E ele podia ter colocado isso em tela verde Ele podia ter colocado um dublê Podia ter feito um monte de coisas E aí ele foi e pulou E isso é muito legal, você pagar um ingresso de cinema Sabendo que alguém realmente fez aquilo Isso é um negócio que é bacana, eu valorizo isso E o Nolan, ele também faz coisas desse tipo Eu lembro que no Dunkirk Ele tem uma cena que tem uma praia com milhares de soldados Que estão em filas para esperar os barcos Para irem atravessar o Canal da Mancha E nas fileiras lá de trás Ele podia facilmente ter colocado ou CGI Ou então bonecos de papelão Porque nas fileiras da frente você vê os soldados Nas fileiras lá atrás você não vê nada Você podia colocar os bonecos de papelão lá E beleza Mas não, ele contratou milhares de extras Para fazer essa cena Para ter algo real No Tenet, tem uma cena que um avião bate no hangar E ele arranjou um avião real para bater no hangar Então é bacana que ele faz essas coisas reais Isso eu valorizo muito no Nolan E aqui, ele disse que não ia usar CGI E ele vai filmar uma explosão de bomba atômica Cara, como é que vai ser essa explosão de bomba atômica? Eu quero ver isso Eu quero ver como é que o cara vai filmar isso E foi uma explosão ok Tá, de repente a Red Cannon, meu Eu esperava uma explosão mais mirabolante E apenas uma boa explosão Achei que podia ter sido melhor Eu ouvi comentários positivos sobre a mixagem de som Mas aqui eu vou ser uma voz discordante Eu não gostei, eu achei uma mixagem ruim E eu vou explicar por quê Você tem diálogos Você tem a trilha sonora E você tem os efeitos sonoros que estão rolando Em alguns momentos O diálogo tá rolando aqui E tá rolando efeitos sonoros aqui Muito mais altos E uma trilha sonora aqui Mais alta ainda E fica uma cacofonia sonora Que fica um troço que é muito barulho Muito ruído E você não consegue prestar atenção no diálogo E eu entendo que o objetivo do diretor Era mostrar a confusão Que tava dentro da cabeça do Oppenheimer Então beleza, você faz essa cena Pra você mostrar que tava tudo confuso E você tá ouvindo aquilo E eu tava no IMAX Que tem um som alto pra caramba E você tá ouvindo aquilo tudo E muito alto E muito ruído E tudo misturado Tudo embolado Eu achei que faltou equilíbrio Ficou ruim Dito isso Eu preciso admitir que eu gostei da trilha sonora Do Ludwig Goranson Não é uma trilha sonora daquelas assoviáveis Que você sai do cinema Com o tema na cabeça Mas é aquela trilha sonora Que ajuda a criar aquela tensão E o tempo todo É muito denso É muito tenso E a trilha sonora é muito boa pra isso Vai ter muito fã do Nolan Elogiando Oppenheimer Porque afinal o filme tem Vários pontos positivos Ok Mas vai ter muito espectador comum Que vai ao cinema E depois vai pensar Pô, eu devia ter comprado ingresso Pra ver Barbie Mais uma vez obrigado Por ter chegado até o final Eu não sei se você é fã do Nolan Se você for fã do Nolan Você não deve ter gostado do meu vídeo Pode escrever comentários aqui Vou responder Sejamos cordiais E ok E se você também Se você concorda comigo Com essas coisas Que o Nolan é chato Também pode bater um papo aqui embaixo Que a gente troca uma ideia Em breve nos vamos de novo Valeu Obrigado Obrigado Obrigado